Muito bem, agora para os nossos amigos do Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro, especialmente para a torcida do Vasco e do Fluminense, o Vasco e o Fluminense que vão decidir o Campeonato Carioca, desfilando agora para você. Agora vamos ver a vitória do Vasco da Gama sobre o Fluminense em 1988, o primeiro gol do Tato. A narração é do Januário de Oliveira. A virada do Vasco da Gama de perdedor de 1 a 0, ele vai empatar agora com o Vivinho. Todo mundo sobe, Paulo Vibrino! E a cobrança de valga, a cabeçada, Paulo Vibrino está bastante bem, o Romário. De virada de forma sensacional, você viu o Romário, o Romário que me escapa, 2 a 1 para o Vasco. Fica atirando, Vivinho na sobra, caiu o gol da vitória, vai para a área, Vivinho pisou na bola, voltou, furou e furou, veio o Romário, limpou ainda o Romário e bateu, Paulo Vítor defendeu e o gol! O título! Pisbarque! Pisbarca no bisone! Outra vez entrou ali! Como furacão no meio da defesa do Fluminense! E o casal 20 que passou pelo Fluminense do Rio de Janeiro? Assis e Washington, aí estão! Realmente essa dupla infernal, o casal 20, fez sucesso na sua passagem pelo Fluminense. Olha o gol do Assis, no jogo do Fluminense contra o Flamengo, em 1984, no dia 1º de dezembro. Ele entrou para conferir a falta cobrada, ele tirou o goleirão do Flamengo da jogada. Mais um nesta partida agora, se vai ver do Washington. Olha o trabalho do camisa 10, o Assis se atrapalhou, se enrolou com a bola, mas acabou liberando de colher para o Washington fazer 2 a 1. Terceiro placar final desta partida, de 1984. O Fluminense que joga daqui a pouco no Maracanã com a equipe do Vasco da Gama. E você que deseja ver um gol do seu astro preferido, é só escrever para o programa Gol. Lembre-se, caixa postal 3-7-2 São Paulo. Pós-jogada do Washington, concluindo para fazer o placar final de 2 para o Fluminense e 1 para o Flamengo. Agora a apresentação contra o São Paulo Futebol Clube, no dia 8 de fevereiro de 1987. Mais um gol do Washington pela equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. E a alegria da torcida pode arroz, né, que também costuma precisar e muito a sua agrameação. A repetição do lance para você, do jogo contra o São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1987. Agora contra o Flamengo, tradicional rival, né. Fluminense 1, Flamengo 1, tradicional Flappu. O Aston fazendo mais um. Saindo de fora e metendo de cabeça lá dentro. É o dia 11 de dezembro de 1985. Outro gol aí. Agora contra o bom sucesso. Ele fez dois gols. Esse é o primeiro deles. 30 de outubro de 1985. Já na fase complementar, contar contagem final. Fluminense 3, bom sucesso, 0. O terceiro do Fluminense e o segundo gol de Assis. Categoria, hein. Parou, arrumou, dentro do goleiro, jogou lá dentro. Contra o Bangu, 8 de setembro de 1985. Olha o gol do Washington. Eu na raça e na categoria. Centro avante artilheiro. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma